Eu não queria dizer nada, mas esse acampamento dá um saco! Não tem nada pra fazer aqui! Ai, vamos aproveitar o ar livre! Olha só, Johnson! Isso aqui não é aproveitar o ar livre! E vocês nem compraram martimellos! Quer saber? Eu acho que eu vou só dar uma volta! Cuidado, hein! O lobo mau vai te pegar! Sério que você acredita naquelas lendas que dizem que o lobo mau anda por essa floresta? É claro que eu acredito! Você tá ficando louco? Ah, presta atenção, gente! Não existe essa coisa de lobisomem, tá? Só pra deixar bem claro! Viremos! Tá bom, tá bom! Eu vou dar uma volta, já já eu volto! Ai, ai! Até parece que vai existir essas coisas, né? Assim, eu vou levar uma dessas tochas comigo! Pronto! Se aparecer alguma coisa, eu vou dar pelo menos com uma tochinha na mão, né? Como se fosse acontecer algo, né? Ai! Que susto! Que barulho foi esse? Foi só um gato! Ah, felino! Vê se da próxima vez não faz tanto barulho, hein? Ai, ai! Tá bom! Era só um gato! O que eu falei? Não existe essas coisas de lobisomem! Ai, ai! É óbvio que não! Hã! O que foi isso? Eu jurava que tinha visto alguma coisa! Tá! Sei lá! Parece que tem algo muito errado acontecendo agora! Não, calma! É coisa da minha cabeça! É coisa da minha cabeça! Não estaria acontecendo algo agora comigo! Pelo menos... Eu acho! Sei lá! Eu não tô vendo nada, então... Não tem nada... Peraí! Ah, não! É só um cavalo! Tá! Tá tranquilo! Ai! Peraí! Como assim? Peraí! O que é aquilo ali escondido? Meu Deus! Meu Deus! Os olhos são vermelhos! Que porcaria é essa? Ai, meu Deus! Corre! Corre! Eu não sei o que é isso! Pera! Que tipo de coisa é essa? Ai, meu Deus! Calma! 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 Uou! Calma! Eu não posso cair! Hã! Ai! 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 Parece que sumiu! Tá! A coisa parou! A coisa não parou, não! Que tipo de coisa é essa? Ai! Ai! Tá, calma! 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 Nada de ruim vai acontecer com você! Nada! Peraí! Que tipo de coisa é essa? Não! Continua correndo, cara! Você não vai morrer! Tá, calma! Tá, meu perno! Tá doendo muito! Ai! Tá, calma! Tá, um pra cá! Um pra cá! Que tipo de coisa é aquela? É um lobo! É um cachorro, né? É um cachorro! É muito grande pra ser um cachorro! Ai! Calma! Ai! Ai! Calma! Ai! Ai! Que droga é essa? Isso é um pesadelo? Ou o quê? Deve ser o pior pesadelo do mundo! Olha o tamanho dessa coisa! Ai! 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 O que tá acontecendo? Fica calmo! Eu te trouxe pra cá depois que eu te arranhei! Ai! Não basta doendo muito! Como é que você quer que eu fique calmo? Você me arranhou! Seu lobo pulguento! É! Se fosse você, eu se preocupava com outra coisa! Agora que eu te arranhei, você tem 90% de chance de morrer e 10% de chance de sobreviver! Será um lobo! Peraí! Peraí! Você tá falando sério? Eu não quero morrer, cara! Eu sou muito novo! Não tem mais jeito, garoto! Isso não tem mais volta! Depois que você é arranhado por um lobo alfa, ou você vira um lobo, ou você morre! Então você quer dizer que você me deu seu mundo em um lobo à toa? Mas... Mas por quê, cara? Não foi à toa! Eu sou líder de uma alcateia! A alcateia é mais forte que tem nessa região! Nessa região, e a gente precisa aumentar ela! Então eu preciso de mais lobos assim! Isso quer dizer que você chegou na cidade agora! Mas isso não vai atrair mais monstros, mais criaturas! Se você é um lobisomem, podem existir muitas coisas! A minha cabeça tá explodindo agora! Exatamente! Por isso que eu preciso aumentar a minha alcateia! Vai ter uma guerra! E se você sobreviver, já vai se preparando pra ela! Mas... Mas relaxa, de acordo com você, a chance de eu sobreviver é quase zero! Não, pode! Exatamente! Agora dá-o fora daqui! Boa sorte! E cuidado com a lua cheia! Lua cheia? O que ele tá falando? Eu queria que ele tasse aí daqui, mas... Eu acho que eu não vou conseguir! Mas contou muito! Ai, por que eu tô deitado no chão? Ai, cara... Caramba! Nossa, eu tô todo quebrado! Que pesadelo bizarro! Peraí, peraí, peraí! Que pesadelo bizarro o quê? Calma aí, deixa eu me olhar no espelho aqui! Por quê? Meus olhos estão amarelos! Peraí! Será que aquilo não foi um pesadelo? Será que tem algo de errado acontecendo? Cara, meus olhos não deviam estar amarelos! Ou... Ou será que eu me transformei em um lobisomem? Ah, não, não, não! Deixa eu descer aqui! Calma aí, fecha essa porta! Olha... Eu não sei quanto tempo eu tô aqui, mas... Pelo menos eu tô em casa, né? Isso, eu dou um sinal! Nossa, deixa eu ver essa cenourinha aqui! Minha mãe deixou pra mim! Nossa, tá cheirando muito ruim! Peraí! Por que tá tão ruim o cheiro? Calma aí, fecha a porta! Ai, ai, ai! Ai, já sei! Já sei! Como eu descobri o que aconteceu? É só eu conversar com o meu amigo Garcia! Ele com certeza vai perceber que eu tô diferente e tal! Beleza, beleza! Vamos entrar aqui na casa dele! Calma aí! Toque, toque, toque! Quem é, cara? Sou eu, Garcia! Ah, até que enfim você apareceu! Como assim até que enfim, cara? Eu só não te vi ontem quando eu fui pro acompamento! Cara, você tá ficando doido, cara? Como assim ficando doido, tá maluco? Tem uma semana que você tá dormindo! Uma semana? Faz uma semana que eu tô dormindo? Como assim, cara? Não, 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 não faz sentido! Claro que faz! Inclusive, que unha é essa, cara? Ô, você tem que ir na manicure, hein? Tá mó feia! Por que minhas unhas tão tão grandes? É, vai contar isso aí, Oxal! O Garcia tem que te contar uma coisa, cara! Conta o que? Eu sou... Um lobisomem... Já sei! Você colocou lentes! Ah, o quê? Eu sou um lobisomem, cara! Isso! Então... Como assim? Cara, você é louco, lobisomem! Eu sou o vampiro! Pera aí, Garcia, eu vou te explicar de novo, cara! Pela última vez, eu sou um lobisomem! Hoje é dia de lua cheia ou não? Que lua vai sair hoje? Cara, deixa eu pegar meu celular aqui pra ver... Caraca... Eita, hoje é dia de lua cheia! Que da hora! Ah, a gente pode pedir pizza... E também chamar umas gatinhas pra ir ver a lua cheia com a gente! Ai, cara, você nem tem, namorado! E como que eu vou ver a lua cheia? Eu vou virar um lobo, cara! Carci, eu vou precisar da sua ajuda, cara! Se você me pagar... Ah, cara, toda vez isso! Me tranca aqui, cara! Eu não posso ver a lua cheia! Se eu ver a lua cheia, eu te garanto, cara! Eu vou me transformar em um lobisomem! Pelo menos, eu acho que é assim que funciona, né? É, eu acho que sim! Todo filme que eu vejo é assim, pelo menos! Mas, cara... Será que eu não tô tendo... Eu não tô ficando louco e eu, na verdade, nem sou um lobisomem? Ah, não sei, né? Minhas vinhas estão grandes, tem algo errado, cara! Cara, pra mim você teve um pesadelo e tá muito louco! Ah, muito louco! Você que tá ficando louco, né, cara? Eu tô... Ah, tá bom! Olha, quer saber? Pode ir lá comer marshmallow, vai pra lá! Só me deixa preso aqui, não deixa sair nem se eu pedir, beleza? Tá bom! Lobisomem nem existe! Você tá me fazendo graça! Quero fazer xixi! Ah, logo agora! Tá, tá bom! Pode ir pra lá, eu consigo segurar! Ah, cara! Quer saber? Não tem problema nenhum, não! Eu acho que eu tô tranquilo! Peraí! Peraí! Quer dizer que... Eu tô me sentindo estranho! Tô me sentindo muito estranho! Peraí! Eu não... O meu coração tá batendo muito alto ou a minha audição que tá grande tá muito forte? Eu acho que não importa se eu tô vendo ou não a lua. Quando um lobisomem toma banho de lua, ele se transforma em um lobo. Pelo menos fica mais forte! Meu braço tá doendo! Ah! 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 A lua cheia me deixa mais forte! Carcia! Cara! Como que você caiu dali? Ai! Cara! O que houve? O que tá acontecendo? Eu me sinto mais forte que você! Cara, então é verdade! Eu preciso de carne! Eu tô com muita fome, Garcia! Sai fora, cara! Sai daqui! O lobo! O lobisomem! Ai, cara! Eu vou acabar com você! Sai fora! Sai daqui! Sai do meu pé, chulé! Eu tô com muita fome! 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 Legenda por Sônia Ruberti